Jesus é meu companheiro Eu me escutei na minha rocha eterna Ele chega quando eu mais preciso E só o que te traz o meu sorriso Ele é o início que eu quero Ele é o mundo pra mim Por isso é que eu te ouço Jesus é a chuva Minha grande fé é minha vida Ele tá bom Ele é como aquele conventor Minha grande fé é minha madrugada Jesus é o fim Uma corrente para a minha fé Meu amado é como a rei Que eu te ouço E eu te ouço E morrer e te achar Ele chega quando eu mais preciso E só o que te traz o meu sorriso Ele é o início que eu quero Ele é o mundo pra mim E por isso é que eu Jesus é a chuva E a minha grande fé é minha vida Ele é o mundo pra mim O meu amor é o mundo pra mim E a minha grande fé é minha madrugada Jesus é o fim Uma corrente para a minha fé é o fim Amém. Amém. Amém.